Roraima e Amapá. A bancada brasileira no Parlamento do Mercosul deve ser eleita pelo voto direto em 2012, durante as eleições municipais. Numa primeira etapa, o país terá direito a 37 parlamentares. Eles já deveriam ter sido eleitos em outubro passado, mas não havia acordo entre os países do bloco definindo o tamanho de cada uma das bancadas. Com a definição do formato do Parlamento, o Parlaçu adquire também poderes para votar leis a serem aplicadas no âmbito de todo o bloco. Vai ser um parlamento como é o Congresso brasileiro. Pode fazer leis comuns para todo o Mercosul. Por exemplo, currículo acadêmico, unificado, migração, combate ao narcotráfico, legislação para fiscalização, por exemplo, de roubo de carro, que é um problema que nós temos. Tudo isso pode ser feito pelo parlamento. Os parlamentares brasileiros têm dois grandes desafios pela frente. Primeiro, o curto prazo de tempo para definir as regras, que vão normatizar a primeira eleição direta para o Parlamento do Mercosul. Segundo, como garantir, a partir dessas regras, a representatividade de todos os estados do que será a bancada brasileira no Parlaçu. Eu acho que só dá para fazer uma eleição nacional por lista partidária. Ou seja, o eleitor vai votar ou num partido ou numa coligação. E a coligação vai apresentar uma lista de nomes que seriam os nomes eleitos para aquela representação. Nós temos 2011 todinho pela frente para debater um projeto, aprová-lo na Câmara e no Senado. Até que as eleições diretas aconteçam, o Brasil deverá ser representado por uma bancada eleita de forma indireta pelo Congresso Nacional. Os escolhidos deverão ser parlamentares que saíram vitoriosos nas últimas eleições. Em princípio, não haverá chance para os que saíram derrotados nas urnas de 3 de outubro. Eu não vejo a menor possibilidade de nós indicarmos parlamentares para o Mercosul que não forem eleitos. Então o Congresso deve eleger entre os seus pares aqueles que vão continuar no Parlamento do Mercosul. Eu não vejo a menor possibilidade de nós.